Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós chegamos agora em Levítico, capítulo 25. Nós vamos falar sobre os sete primeiros versos. É uma porção pequena, mas é muito importante. É fundamental você entender isso aqui para entender outras passagens da Bíblia. Por isso, esse vídeo vai ser apenas sobre o ano sabático, o ano do descanso. Como é que funcionava isso? Essa não é a primeira vez que aparece sobre isso na Bíblia. A primeira vez que vai aparecer sobre a terra guardará um sábado dedicado ao Senhor, aparece em Êxodo, capítulo 23, verso 10 e 11, que diz assim, Seis anos semearás na tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no sétimo ano deixarás descansar e não cultivarás para que os pobres do teu povo achem o que comer e do que sobrar como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Bem, em Êxodo o Senhor já falava isso, Êxodo 23. Chega aqui em Levítico 25, o Senhor começa a detalhar um pouco mais sobre isso. E aí, isso aqui é muito importante. Então, como é que funcionava? Durante um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, você poderia plantar, você poderia podar e você poderia colher, fazer a colheta. Mas no sétimo ano, a terra deveria guardar um shabat, um sábado dedicado ao Senhor. Isso, olha que interessante, é para que a terra descansasse, para que a terra revigorasse, né? Ou seja, restaurasse o Senhor à força. E aí, o que não poderia fazer no sétimo ano? Não semear, não poderia semear, não poderia podar e nem fazer colheita. Ou seja, aquela colheita comum que se fazia todos os anos. O que que podia fazer? Comer os frutos da terra em descanso. A gente vai ler rapidinho esse pedacinho aqui para você, tá? No verso 1, Levítico 25, fala assim. O Senhor disse a Moisés no monte Sinai, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Detalhe, primeiro, a terra é do Senhor, a terra e a sua plenitude, ela pertence a Deus. Vários versos aqui para você conferir isso aí. Êxodo 19, 5, Levítico 25, 23, Deuteronômio 10, 14, Salmo 24, verso 1 e Salmo 89, verso 11. Aqui no 25, 23, vai falar o seguinte, ó. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha. Então, o Senhor deixa bem claro que aquela terra que ele deu para Israel é uma concessão, mas a terra pertence ao Senhor. Então, o Senhor, que é o dono da terra, ele está colocando as normas de como poderia utilizar. Ou seja, essa terra não foi dada para vocês fazerem o que vocês quiserem. Vocês vão poder usar ela desde que vocês podem plantar e fazer toda a agricultura ali durante os seis anos, mas o sétimo ano é um ano inteiro em que a terra vai ser dedicada ao Senhor, ela vai descansar e o Senhor vai restaurar essa terra. Hoje, o que acontece? As pessoas esgotam a terra e depois vão encher de fertilizantes, né? Ou seja, e aí vai ter que pôr um monte de química para tentar revigorar, tratar essa terra. Mas o ideal seria que, vou falar assim de maneira natural, é que a terra trabalhasse seis anos para os homens e ficasse um ano descansando. Essa é a ideia aqui do ano sabático, tá ok? Ou seja, quando você chegasse no oitavo ano e em diante, na próxima sequência, você teria uma terra forte, uma terra fértil, uma terra que emana leite e mel. Só que, vamos ver o que acontece. A terra é do Senhor. Deus deu uma porção a Israel. Essa porção, inclusive, da terra que é de Deus, pertence a Deus, ele tomou de Canaã. Então, quer dizer, ele tira de Canaã por causa da desobediência daquele povo, por causa daquele povo ser tão cruel e o Senhor vai explicar os motivos, por que que ele tirou. E se você for ler, você fica boquiaberto de perceber e fala assim, por que que Deus não tirou antes, né? Deus foi muito paciente e esperou chegar ali, chegar no limite, a medida da iniquidade daquele povo, para expulsar aquele povo ali. Algumas linguagens bíblicas é até interessante, fala assim que a terra expulsa os moradores, né? Então, aquele morador foi expulso dali e Deus deu aquela terra para Israel. Ok? Então, Deus deu e Deus está falando, tem que tratar assim e assim. Só que, apesar dos avisos, você vai ver muitos avisos aqui no próximo capítulo sobre a desobediência e as consequências, você vai ver que aqui está Levítico 26, do 34 ao 45. Apesar dos avisos, o povo de Israel não cumpriu esse mandamento. Então, a terra era para descansar, era para deixar isso acontecer. Mas quem disse que eles deixaram esse mandamento ser cumprido? Não foi cumprido. E aí, fica por isso mesmo? Não fica por isso mesmo, não. Por isso, quando foram levados para a Babilônia, eles permaneceram por... Olha que interessante aqui, ó. Eles permaneceram lá por 70 anos. Por que que eles permaneceram 70 anos? Você vai ler isso na profecia de Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12, onde fala que eles iriam ser levados para a Babilônia e ficar 70 anos. Jeremias 29, verso 10. Você vai ver que Daniel descobre pelos livros de Jeremias que, de acordo com a profecia de Jeremias, o tempo que eles permaneceriam na Babilônia seria 70 anos. Isso tem em Daniel 9, 2. O profeta Daniel lendo o outro profeta, que é Jeremias, e ele reconhece que seriam 70 anos. Quando você abre aqui em 2 Cronicas, no capítulo 36, verso 21, fala assim. Fala assim. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, lembra? Jeremias. Até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Então, aqueles 70 anos de exílio na Babilônia, Deus usa isso, primeiro, por causa da iniquidade do povo. Deus poderia punir o próprio povo ali na terra de Israel. E por que ele não fez isso? Ele tirou o povo dali e levou para a Babilônia, para que a terra descansasse, como está escrito aqui em 2 Cronicas 36, 21. Para que a terra repousasse durante o tempo em que eles não deixaram a terra descansar. Então, o povo é tirado dali, automaticamente a cidade de Jerusalém é destruída, e isso também faz parte do projeto de manter aquele lugar com pouquíssimos moradores. O Senhor fala que deixaria apenas alguns pobres, para que as feras do campo não se multiplicassem. Então, olha que interessante, aquele lugar fica deserto, assolado. E aí, aquele lugar, ele vai forçadamente, a terra vai descansar nos seus sábados. Por quê? Porque quando o Senhor tinha dado os avisos, o Senhor fala aqui em Levítico 26, no verso 43, o seguinte. Ele fala assim, Ele fala que perdoaria quando o povo fosse levado, e que o povo se arrependesse, se confessasse seus pecados, o Senhor perdoaria. Porém, no verso 43 diz, Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados. Olha que interessante. Então, o povo foi levado para lá, poderia ser punido em Israel, mas ele foi levado no exílio na Babilônia, para que a terra cumprisse os anos sabáticos em que o povo de Israel não tinha cumprido esse mandamento. Muito legal isso, né? Muito interessante descobrir essas coisas na Escritura, né? O próximo nós vamos estar falando também do ano do Jubileu, tá? E aí está no mesmo capítulo 25, então teremos que fazer um vídeo especificamente para isso. Eu espero que você tenha gostado. Peço que você compartilhe com outros irmãos, para que os irmãos também tenham acesso a esses estudos bíblicos, né? A gente vai estar colocando um estudo também no nosso site. Então, se você quiser tudo mastigadinho lá, as referências bíblicas, vai lá em cursobibliconline.com.br, você vai ter lá um link em cima, assim, estudos, festas bíblicas. Então, nas festas bíblicas, eu vou colocar o ano sabático e o ano de Jubileu também, e também o estudo sobre as luas, a lua nova e etc, tá bom? Deus te abençoe, vou deixar o quadro livre para você tirar um print. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser, ore por nós, tá?